Olá, salve, salve, eu sou o Domício Grilo e começando mais um Corja, que a gente vai falar justamente sobre um livro, O Estranho Oeste, de Kane Blackmun, de Duda Falcão, cá está ele. Esse livro aqui, cara, é bem massa pra quem gosta do gênero aventura. E o mais bacana de aventura é porque ele acaba pegando muita gente, assim, começa com aquela galera que está começando a ler, que está se aventurando pelo campo das letras e das escritas, curtindo boas histórias. Então ele é muito bem escrito, então isso já ajuda bastante, assim, pra quem está começando a adquirir o hábito de escrever e de ler, porque só consegue escrever bem quem lê bastante. Tem muitas relações com o horror clássico, mas quando ele começa a trabalhar a questão do que envolve esse horror e do que envolve esse sobrenatural, os referenciais deixam de ser aqueles referenciais que a gente tem do bem e do mal, muito colocado pelo ocidente cristão. E entra outras questões, principalmente o fato do personagem principal, o Kane Blackmun, ser um mestiço de índio, ou seja, povo original americano, nativo americano, com branco. Isso dá acesso a ele a vários lugares, até pra que a gente possa fazer com que essa história do Velho Oeste funcione. realmente um nativo não funcionaria, né, como um caçador de recompensas, mas funciona muito bem com o mestiço e ele começa a trazer as mitologias. Um livro bem bacana nesse sentido, assim, de pensar outras perspectivas, além daquela perspectiva pro horror, pra fantasia que a gente tá acostumado, a partir dos preceitos judaico-cristãos ocidentais. Então, Kane Blackmun vira uma grande pedida, uma mistura de Tex com Lovecraft. E não é o primeiro livro do Duda Falcão, que também já virou até editor. Então, é uma escrita que já tá bem aprimorada. E o livro, cara, tem várias histórias bacanas, várias aventuras legais do Kane Blackmun. E termina te dando vontade de continuar lendo, assim, e deixa um gancho pra que a história continue. Diz o Duda que existe a possibilidade, inclusive, de Kane Blackmun voltar aí logo adiante. Então, na real, a gente aguarda, inclusive, a VEC, a galera da VEC, que tem publicado coisas bacanas aí. Pô, vamos pensar na possibilidade de uma sequência aí do Estranho Oeste de Kane Blackmun. Então, continue conosco aí, faça aquela parada lá de marcar lá, é, dá um tamo junto, que eu digo que é... Que seguir, não, nos acompanhe, fica junto, fortalece aqui o nosso espaço. Se tiver que tocar, eu tenho uma sineta aqui, ó. Toca a sineta pra receber notificação, essa coisa toda aí mais importante. E também é que a galera troque algumas ideias conosco aí pra gente saber o que vocês estão pensando e continuar fazendo esses vídeos, certo? Valeu, tamo junto!